Música Choose Your Battles aqui no Alto Falante, bem-vindos pessoal. Pra quem não conhece ainda, vamos apresentar a banda? Bom, a Choose Your Battles é uma banda de Belo Horizonte, somos um parteto, todos aqui de BH. E ela surgiu como a proposta de fazer um som autoral, tentando ser o mais original possível. E tudo isso com a base do bom e velho rock'n'roll. Recentemente nós lançamos o disco Broken Bones, no último dia 20. E é um disco com 10 faixas autorais e fala de uma série de acontecimentos, tanto na vida pessoal, profissional. Fala de alguns devaneios também, mas é um disco que a gente fica bastante satisfeito em fazer. É uma banda relativamente recente, mas vocês vêm de outros grupos, né? Como é que isso agrega, como é que isso contribui para o som de vocês? Bom, primeiramente, respondendo a sua primeira pergunta, a banda é formada pelo João Paulo, na bateria. Eu, Marcelo, na guitarra. Temos dois integrantes que não estão aqui, que é o Moisés Beckerman, que é baixista, e o Felipe Carneiro, que é nosso guitarrista e vocalista. Mas a banda foi formada com o objetivo de realmente fazer esse som autoral, formado em 2014. Todos nós, como você perguntou, fizemos parte da cena já há muito tempo. Estamos aí no Rock'n'roll de Belo Horizonte, tem uns 15 anos, pelo menos, né? Moisés e eu já tivemos uma banda chamada Manual, João Paulo saiu do Córdoba há um tempo. Saiu do Córdoba, mas lá para 2004, 2005, eu tocava numa banda chamada Lost Hope, que foi, na verdade, a primeira banda que eu montei e participei, durou até 2007. Fora isso, já tive outros projetos, o mais recente é Atos e Orberos, mas o último antes desse foi a banda Córdoba, que até recentemente lançou um CD também. E é o disco de estreia de vocês, em inglês, autoral? Sim. O Felipe Carneiro, que é o nosso vocalista, ele veio de bandas também como o Ocho Box e Antena, e morou na Austrália, morou na Austrália já há um tempo, morou em outros países há algum tempo, então para ele foi muito natural compor o inglês. E o próprio som da banda também já foi formatado para a gente cantar em inglês, sabe? No futuro, quem sabe, a gente testa alguma moda em português aí. Vocês acham que é uma tendência? Tem muitas bandas arriscando aí, talvez até pela sonoridade, né? O rock às vezes nasceu lá, às vezes pede isso, na opinião de vocês? É, parece que em inglês fica mais fácil fazer as métricas para as letras. E em português é muito difícil encontrar uma banda que consiga fazer um som em português, mas que seja um som com letras de qualidade, porque português é uma língua muito difícil de falar, de fazer construção de frases. Então, além do Felipe já ter certa familiaridade com o inglês, familiaridade não, ele é fluente, né? Com certeza. Ele talvez tenha achado mais fácil fazer as canções em inglês mesmo. Bacana. E também já temos videoclipe? Isso. E a história desse videoclipe é curiosa, porque antes de ter CD, antes das coisas estarem no estágio mais avançado de produção, nós já queríamos fazer a gravação de videoclipe, mas nunca sabíamos qual música, quando, o dia. até que chegou num determinado ponto do ano passado, a gente falou, ó, vamos gravar o vídeo semana que vem. Tá, mas onde? Ah, a gente procura algum lugar ali perto da Mata do Belvedere. Que é uma locação, inclusive, bem bonita. Ficou bem interessante, ficou muito bom. Até agradecer o trabalho do Sandro, que é um cineasta, Sandro Azevedo, ele teve papel fundamental para que o resultado do clipe ficasse com uma qualidade boa. e no dia, no sábado de manhã, pegamos as coisas, subimos lá para a região do Belvedere, fomos procurando o lugar, encontramos aquela barragem e subimos com os instrumentos para lá e fizemos a gravação. Gravamos uns 30 takes, né, diferentes, de vários ângulos. E o clipe, ele seguiu uma tendência que está, uma tendência que as pessoas vêm seguindo bastante, que é a utilização de câmeras DSLR, que são câmeras menores, mas que conseguem uma qualidade muito boa de imagem. E... Você falou subir, parece que é fácil, né, mas você comentou comigo antes que não foi bem assim. É, porque nessa barragem, por exemplo, não tinha escada, tinha umas elevações que é para dar vazão para a água, né. Se chovesse ia ser um perigo. Se chovesse ia ser um perigo, mas na verdade, pelo contrário, fez um calor danado, assim, porque o céu estava bonito, assim, parece que tudo estava contribuindo para dar tudo certo. E foi até engraçado, porque em determinado ponto da filmagem, como tem aquela barragem e para cima tem rua com prédios, chegou um ponto da gravação que nós olhamos para cima e tinha um monte de gente lá em cima olhando, assim, observando a gravação. O prédio, ele é o último ali da Vila da Serra, né, e é um muro de arrimo ali. Vila da Serra, para quem não está em BH, é... Isso, é um bairro de Belo Horizonte, limite com a cidade de Nova Lima, né. Como toda Minas Gerais, bem montanhosa. Sim, bastante. É, exatamente. E foi... Cara, esqueci o protetor solar no dia, eu só sei que eu cheguei em casa na carne viva naquele dia, praticamente. Mas valeu a pena. Mas foi muito legal, foi uma experiência fantástica. O pessoal em casa deve estar curioso, né, a gente falando, falando. Vamos assistir? Sim. Bom, espero que vocês gostem do clipe. Mais uma vez, eu gostaria de enaltecer o trabalho do Sandro, que teve papel 100% da qualidade boa do clipe, é atribuído a ele. Então, com vocês, Choose Your Battles, The Lonely Mountain. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.